Pessoal, estou chegando agora de um plantão médico. Tentei reabastecer meu carro, não consegui. Ele vai ficar parado na garagem. O que eu quero dizer é que nós estamos vivendo movimentos complicados no país. A situação está difícil. Um grupo de caminhoneiros está fazendo um movimento legítimo nesse país, mas lutando por mais de 200 milhões de habitantes. E ontem, o presidente da república, em cadeia nacional, resolveu ameaçar esses brasileiros, colocando a força de choque, a força nacional e as forças armadas. Ok, eu recebi a mensagem, eu já entendi. Eu vou deixar, se for preciso, sacrificar a minha pré-candidatura de deputado federal para lutar pelo meu país. Eu farei isso. Eu voltarei, se necessário for, para as forças armadas, para lutar por essa pátria. Eu sou Alain Garcês. Nome de guerra, Tenente Garcês, segundo tenente médico da Força Aérea Brasileira. Estou de pé e a ordem para os meus irmãos. Estou pronto. Selva! Não havia um escudo visível, mas havia um escudo espiritual que naquele momento estava me protegendo. E nós, irmãos, que estamos vivendo na guerra, nós que somos soldados, que abrimos mão, oferecemos a nossa própria vida para proteger, muitas das vezes, aqueles que não merecem. A palavra de Deus diz que nós somos vingadores de Deus para castigar os que praticam o mal. Aqueles que não querem nos temer, fazerem o bem, porque se fizerem o mal, tem que nos temer, porque não é sem causa que nós conduzimos a espada. Nós somos guardiões da sociedade, nós somos guardiões das leis, nós somos guardiões da democracia, e a mão de Deus está estendida sobre as nossas vidas. Mas nós temos que confiar, porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. antes de você sair, de assumir, ou melhor, quando você entrar na sua viatura, irmão, pare um único minuto e fala, Deus, me proteja, proteja a minha guarnição, proteja meus filhos que ficaram, proteja a minha esposa, me permita voltar para a minha casa em pleno estado físico e mental. Não custa nada, irmão. Você não sabe orar, faça o seu Pai Nosso, mas você tem que temer a Deus. A palavra de Deus diz bem assim, o princípio da sabedoria é o temor a Deus. E o salmista, ele disse, luz para os meus pés e lâmpada, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, é a tua palavra, Senhor. O salmista, o maior de todos os guerreiros, se chama Davi, irmão. Ele falou, não confio em carros e cavalos, eu confio no Deus Israel, naquele que pode proteger. Conforme a gente fez a nossa oração, o Senhor, Deus os exércitos, que protege a nossa cabeça no dia da batalha e adestra a nossa mão para a guerra. Confia nele, irmão. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. A nossa vida aqui é um lapso temporal. A gente está vivo hoje, não sabe o que vai acontecer amanhã. A eternidade está diante de nós todo o tempo. Não tema a eternidade. Tema como você vai encontrar a eternidade. Coloque o desejo no seu coração de não ser o mesmo homem que você foi até nesse instante. busque crescer espiritualmente, busque crescer moralmente, busque crescer a todo momento. Busque se aproximar de Deus.